A apreensão aconteceu na tarde de ontem e foi realizada por investigadores da 15ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Iporã, com o apoio do Grupamento de Operações Aéreas, Polícia Militar, Patrulha Rural e Canil. Denúncias chegaram até a polícia informando que, em uma mata na área rural, testemunhas avistaram o autor do feminicídio naquele município. Durante as buscas, os policiais localizaram a moto utilizada pelo autor para fugir do local do crime de feminicídio. A Polícia Civil de Iporã recebeu informações de alguns populares dizendo ter visto o que possivelmente é o autor do homicídio. Então nós montamos essa operação em conjunto com a Polícia Civil, participando aqui pelo 25º Batalhão, com as equipes da Patrulha Rural, do Canil, da ROCAM e o pessoal lá da 2ª Companhia. E pela Polícia Civil, os agentes ali da Delegacia de Iporã e o pessoal também com o helicóptero do Grupo de Operações Aéreas, que se deslocou até o local. Através do local onde as testemunhas disseram, visualizaram o indivíduo, o nosso semovente Iron, aqui do Canil, foi empregado e realizou, juntamente com os policiais ali do Canil e da Patrulha Rural, a incursão em meio à mata, com o apoio do helicóptero do Gol. Foi conseguido localizar uma motocicleta com características bem semelhantes a que testemunhas viram o indivíduo saindo lá do local do homicídio. Então as informações das pessoas que ligaram ali para a Polícia Civil foram confirmadas, foram verídicas, e que o indivíduo realmente se alocou naquele lugar. Mas não foi possível encontrá-lo hoje. A Polícia Civil realizará perícia na motocicleta e seguirá com a continuidade das investigações para que nos próximos dias venham novas informações e que a gente consiga realizar a prisão desse indivíduo. O crime aconteceu no dia 20 de janeiro deste ano. Gerizvan José do Nascimento teria fugido na moto após matar sua companheira, Carmen da Silva, de 41 anos. Após o crime de feminicídio, o autor, que está comandado de prisão em seu desfavor, fugiu para uma área de mata. Uma espingarda, munições e a faca supostamente usada no crime foram apreendidas pela polícia. O comitê operacional permanece em diligências para encontrar o suspeito. A Polícia Civil chegou, durante as investigações, ao nome do autor. Inclusive, durante conversa com os familiares, o autor teria confessado esse crime, mas se evadiu das equipes no dia. No dia da situação, as equipes da Polícia Militar realizaram as devidas buscas em locais que o indivíduo frequentava. Acabou encontrando um acampamento que ele realizou ali no meio de um mato. Encontrou uma espingarda e também alguns mantimentos ali que ele passou à noite. Legenda Adriana Zanotto